Para os seus braços Eu já sofri demais Não volto para os seus braços Já chega de judiaria Por que tanta ingratidão? Por que tanta tirania? Mulher igual a você Não pode ser Maria Que um coração ingrato Não posso ser o sapato De quem só me judia Para os seus braços Eu não volto nunca mais Eu já sofri demais Eu já sofri demais Para os seus braços Eu não volto nunca mais Eu já sofri demais Eu já sofri demais Não volto para os seus braços Não peça isso que eu faça Já me maltratou demais E o amor perdeu a graça O sol da sua maldade Quebrou a sua vidraça Agora chegou o fim Não peça mais para mim O vinho da minha taça Para os seus braços Para os seus braços Eu não volto nunca mais Eu já sofri demais Eu já sofri demais Eu já sofri demais Não volto para os seus braços Retire-me da lembrança Não nego que amei demais Sonhei igual a criança Com isso prevaleceu-se Cresceu a sua arrogância Já fui seu burro de carga Já fui seu burro de carga Agora você amarga A dor da minha vingança Para os seus braços Eu não volto nunca mais Eu já sofri demais Eu já sofri demais Para os seus braços Eu não volto nunca mais Eu já sofri demais Eu já sofri demais Eu já sofri demais Pra os seus braços Eu já sofri demais Obrigado.